Fala galera, começando mais um vídeo e hoje eu trouxe para vocês o novo Renault Cardian na versão Premiere Edition 2025. Lembrando que quem está me deixando gravar esse carro aqui é a Renault Auto Plus aqui de Jaraguá do Sul, então se você estiver pensando em colocar um carro novo aí na sua garagem, dá uma ligadinha aqui para a Renault Auto Plus de Jaraguá do Sul que com certeza eles vão ter a melhor negociação para você. Sem muita enrolação, bora conhecer o novo Renault Cardian na versão Premiere Edition. Começando aqui pela parte da frente do Renault Cardian, a gente possui esses detalhes ali em cima que são em Black Piano, tanto quanto a grade também é em Black Piano. Esse detalhe aqui é em cromado, que ele interliga com o DRL aqui do carro, ali a gente possui a seta do carro com o DRL, farol em LED e aqui embaixo o farol de neblina. A gente possui esses detalhes aqui em Black Piano com os símbolos aqui da Renault vazados para poder a entrada de ar, para poder ter a entrada de ar. Ali embaixo a gente possui um detalhe em cinza, ali os sensores com o ACC do carro. Vindo aqui para a parte lateral do Renault Cardian, a gente possui o aro do carro, que ele é Black Piano com diamantado, inclusive o design dele eu achei bem bonito, bem esportivo. Aqui o escrito Premiere Edition, que é a versão do carro, retrovisor em Black Piano com repetidor de seta aqui também. O teto do carro é em Black Piano com o rack de teto aqui em cima. E ali em cima a gente possui a antena do tipo Shark, né, ou Tubarão. Vou aproveitar para mostrar para vocês a chave do carro. Travar, destravar, abrir o porta-malas e aqui para você fazer a partida remota do carro. Vindo aqui para a parte de trás do Renault Cardian, a gente possui esse aerofólio aqui, que ele é em Black Piano, junto com o Breaking Light, né, a terceira luz de freio. Aqui o símbolo da Renault, com o nome do carro, que é o Cardian. Aqui a gente possui a lanterna traseira do carro, que eu achei o design dela aqui atrás bem bonito. Sensores traseiros. Abrindo o porta-malas, a gente possui todo o porta-malas forradinho, com iluminação aqui do lado. A litragem do porta-malas está aparecendo aí na tela para vocês. O porta-malas não é pesado. E a câmera de ré do carro fica aqui, bem no meio do logo da Renault. E ali embaixo a gente possui um detalhe em cinza. Vindo aqui para a parte de trás do carro, a gente possui o banco com apoio de cabeça para todos os ocupantes, cinto de três pontos. Também, o banco possui essas duas tonalidades, junto com o laranja. Vidro elétrico aqui atrás, puxador em cinza. Aqui embaixo, um porta-objetos. Aqui embaixo a gente possui um porta-objetos com duas saídas USB-C. Lá a gente tem as alças para poder segurar. Vindo aqui para a parte da frente do carro, a gente possui aonde você apoia o braço, que ele é suave ao toque, os quatro vidros elétricos. Aqui para você conseguir mexer no retrovisor, tanto do motorista quanto do passageiro, você consegue controlar por aqui. O carro possui aquele triângulozinho no espelho, porque ele tem o detector de ponto cego. A gente possui esse detalhe em black piano. Aqui embaixo a gente possui um detalhe que é em LED. E esse botão aqui é para você bloquear o acesso dos passageiros ao vidro traseiro. Aqui onde você apoia o braço, a gente possui essa costura em laranja, que é da mesma cor dos bancos. E aqui embaixo a gente possui um porta-objetos. O banco do motorista segue na mesma tonalidade que é o banco lá de trás, com duas tonalidades e com o símbolo da Renault ali no canto. Entrando aqui no Renault Cardia, a gente possui o painel, que aqui é suave ao toque, com essa costura em laranja. Aqui a gente possui o volante do Renault Cardia, com o novo logo da Renault, com esse detalhe em black piano. Deste lado a gente possui o cruise control, o controle de cruzeiro, que deste lado você possui para você ativar o seu OK Google ou IA City. Para você ligar o carro, basta você sair com a chave aqui dentro e apertar este botão aqui. E aí o carro já liga, ele faz a introdução aqui do multimídia e aí você tem acesso ao painel aqui do carro. No painel do carro ele é todo digital, tanto é que vocês estão vendo que tem um P ali com um pezinho pressionando o pedal. Quando eu piso no freio, ali ele muda. Tem o P com o pezinho, pisei no freio, ele me dá as opções de P, que é onde está a posição do câmbio neste momento, a Ré ou o D de Drive, Ré. Quando a gente aciona a Ré, a gente possui aqui já a câmera de Ré com algumas opções como a câmera dianteira, câmera traseira, as visões laterais do carro e aqui os sensores do carro. Para voltar para o P, basta eu clicar aqui e aí o carro já volta lá para o P novamente. Aqui a gente possui algumas informações que a gente vai mexendo por essas setinhas para cima ou para baixo. Por exemplo, aqui eu tenho algumas opções de painel. Eu consigo mexer, consigo ter aqui algumas informações de consumo e quilometragem. Aqui é consumo. Aqui eu consigo mudar o painel. Mexendo nesse botão aqui, eu consigo mudar o layout do painel. Deixando ele mais minimalista ou com mais informações. Eu vou deixar o painel nessa opção porque ele tem o cardian aqui que aparece por conta dos radares que esse carro tem ali na parte da frente. Ele vai controlando tudo por aqui. Aqui a gente possui as borboletas para você subir ou descer as marchas do carro. Aqui a gente possui o multimídia do carro. Aumentar e diminuir o volume. Aqui acesso a home, que é o menu principal. Algumas configurações aqui para você desligar o sistema. Aqui a gente possui a rádio, mídia, telefone. Algumas informações sobre o veículo, como ajustes do veículo, o driving echo ou o multisense. A gente volta aqui. Algumas configurações, que daí é referente ao multimídia. E aqui é para você colocar aí o seu smartphone, né? Juntamente com o multimídia aqui do Renault Cardian. Indo aqui para a parte de baixo, a gente possui a saída de ar do carro. Travar e destravar as portas. O alerta do carro, que aí você possui as setas ali no painel. Aqui é um aviso, né? Se o passageiro está com o airbag ligado ou desligado. Aqui é um botão de câmera, onde você clica e você já tem acesso à câmera. E aqui é o multisense, onde você tem as opções de MySense, Sport ou o Eco. E aí cada opção você tem uma parte aí do Renault Cardian. Aqui é a parte esquerda, dianteira. Aqui é a parte direita, dianteira, né? Com o foco no DRL ali do carro. E aqui é a parte traseira, que está no Eco. Aqui a gente possui as opções de ar-condicionado, ventilador, temperatura. E aqui é a direção que você quer que vá ao ar. Ligar ou desligar o ar-condicionado, se você quer que o ar só fique aqui dentro. E aqui os desembassadores, tanto traseiro quanto dianteiro. Uma saída USB, uma saída USB-C. E aqui uma saída 12 volts. Aqui o carregamento por indução. Aqui é uma nota de câmbio que eu já mostrei pra vocês, com o P de Parking que fica aqui. O R, você dá uma... Você empurra o câmbio pra frente, e aí você tem acesso à câmera de ré. O neutro, é só uma clicada aqui pra trás, que aí você tem acesso ao neutro. E aqui, indo bem pra trás, você tem o drive do carro. Freio de mão eletrônico, basta você apertar o botão pra baixo pra ele liberar. E quando você puxa ele pra cima, ele bloqueia o carro. Dois porta-copos, com esse detalhe aqui em cinza. Um apoio-abraço, com um porta-objetos lá. Lembra que eu falei pra vocês que a gente possuía aqueles detalhes em LED na porta? Eles estão aqui. Tanto na porta do passageiro, quanto na porta do motorista. Aqui o passageiro também possui aquela alça pra segurar. Espelhinho com iluminação. Aqui a gente possui as iluminações de quem vai aqui na parte da frente. A gente também tem as iluminações aqui atrás. E aqui a gente possui o espelho para o motorista, com iluminação. E aqui o retrovisor do carro pra você ter acesso à visão lá de trás. E esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês o novo Renault Cardian Premier Edition 2025. Lembrando que quem me deixou gravar esse carro aqui foi a Renault Auto Plus aqui de Jaraguá do Sul. Então se você estiver pensando em colocar um carro novo na sua garagem, dá uma ligadinha aqui pra Renault Auto Plus de Jaraguá do Sul que com certeza eles vão ter a melhor negociação pra você. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês aqui para o próximo vídeo. Valeu! E aí Tchau.